Vai começar uma semana decisiva em A Dona do Pedaço. Você lava a tua boca pra falar na minha filha, Josiane. Ontem o Roque veio conversar comigo e ele ia falar alguma coisa sobre ela, mas eu não deixei. Maria da Paz não queria enxergar a verdade. A gente precisa conversar. Passa no meu quarto. Mas descobriu da pior maneira a ligação entre Josiane e Regis. Eu não sei, mas eu tô com uma impressão que a Maria da Paz vai descobrir alguma coisa muito feia, muito terrível. Fala que eu sou a mulher da sua vida, que eu sei que eu sou a mulher da sua vida. Eu sou... É, não chegou. Hoje, A Dona do Pedaço.